Agora a execução do hino nacional A execução do hino nacional Aplausos Daqui pra frente, o último terço da competição, é tudo jogos parelho, né? As equipes brigando pra entrar entre o G4, tem equipes aí brigando pra sair da zona do rebaixamento. Hoje eu fiquei sabendo agora, depois do término do nosso jogo, que o Ercílio tá ganhando do Joinville. Então, assim, respeitar todas as equipes, agora é se impor. Agora, chegamos no G4, né? E a manutenção, ela exige muito mais. É um desempenho melhor e espero que a gente possa evoluir aí nesse restante da competição. Marcelo, apesar da queda de desempenho que você acabou de falar no segundo tempo, você não fez todas as alterações necessárias. O porquê disso? Na verdade, assim, ó, você caiu o desempenho na questão técnica, né? Nós não conseguimos trocar muito passe, mas o time tá encaixado. Eu sei da euforia do torcedor, é uma pergunta de torcedor essa aí, né? Eu sei da euforia do torcedor, de jogar o time pra cima, de atacar. Bom, se eu chegasse e pensasse dessa forma, talvez a gente não estaria numa situação dessa, né? Então eu tenho que pensar como técnico. Parte tática, bem ajustado, bem organizado. A pergunta que eu devolvo é assim, quantos chutes o Cristiúma deu no segundo tempo, no nosso gol? Jogamos contra o Cristiúma. A gente tem que ter um pouquinho de humildade, um pouquinho de serenidade, tem que ter lucidez nesse momento, porque senão a gente joga tudo por água abaixo que a gente fez até agora. A gente fez com o pezinho no chão, organizado. Então, assim, independente de cair o rendimento, e caiu de todos os atletas, não foi um ou outro no particular, a gente tem que manter uma estrutura de equipe, porque essa estrutura de equipe, ela está nos condicionando hoje a gente no G4, né? Então isso é importante pra nós.